Olá, eu sou a professora Mari Bernadette Bezing, formada em Contabilidade pela União Oeste, tenho pós-graduação em Gestão e Educação para o Trânsito. Vou acompanhá-los na disciplina de Educação para o Trânsito. Nesses 25 anos de serviço público como funcionário do DETRAN, já desempenhei várias funções, dentre elas, chefia de SIRETRAN, supervisão de setores e também ministro curso de reciclagem para condutores e infratores. Como estamos falando de educação, quero falar aqui sobre o perfil desses alunos que frequentam esses cursos de reciclagem. Um dos maiores motivos dos cursos de reciclagem, quando gera pontuação no período de 365 dias, somam 20 pontos na CNH do condutor. Então, dentre essa pontuação, que quando a pessoa comete uma infração, infringindo a legislação, é um desrespeito a uma norma, um desrespeito a uma regra, ela cometeu essa infração que somou pontos na habilitação. O principal motivo aí desses condutores que a gente acompanha é excesso de velocidade, que muitas vezes a pessoa pensa que excedendo velocidade, não tem problema, eu estou com pressa e muitas vezes no percurso aí acaba pressa, porque acontece um acidente, aí ela tem às vezes a vida interrompida, a integridade física interrompida e aí acaba pressa. Então, ela tem bastante tempo depois para repensar as atitudes e muitas vezes é tarde. Então, nós temos aí no artigo 218 do Código de Trânsito, até 20% acima da velocidade máxima permitida, que é uma infração média, gera 4 pontos na habilitação, de 20% a 50% é uma infração grave, que gera 5 pontos na habilitação. Então, o celular é outra infração bastante cometida, que é o uso do celular, a previsão do artigo 252, que inclusive teve uma alteração na lei, que agora quando você dirige falando ao celular, falando apenas ao celular, é uma infração média, que quando você está interagindo com alguém ao celular, mesmo que seja no viva voz, com equipamentos aí, que o veículo inclusive sai de fábrica, você atende a facilidade, mas o problema de você dirigir falando ao celular, não é tirar uma mão do volante para atender o celular? É você desviar a sua atenção e ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com perfeição. E o ato de dirigir é um ato de muita responsabilidade e requer que o condutor tenha toda a atenção voltada para o que ele está fazendo, para o trânsito nesse momento. O momento que ele desvia a atenção do celular, aumenta em 400% os riscos de acidente, maior o risco do que dirigir embriagado, dirigir falando ao celular. E muitas pessoas não pensam nesse detalhe, no tamanho da responsabilidade ou da falta da responsabilidade em dirigir falando ao celular. Então, quando você está manuseando o celular, aí teve uma alteração no código, que daí é uma infração gravíssima, gera sete pontos na habilitação. Também, quando você vai olhar uma mensagem ou digitar uma mensagem, quantos segundos você vai desviar a sua atenção do trânsito, quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida sem a atenção, sem que você veja o que está acontecendo. Nisso pode fechar o semáforo, o sinal, alguém pode atravessar na frente, e tantas situações que podem acontecer. E daí, é tarde, depois que aconteceu, aí não tem como voltar atrás. Então, você tem que pensar antes, desligue o celular, antes de pôr o veículo em movimento, ou controla-se, controle-se e não atenda o celular, não olhe a mensagem quando recebe uma notificação do WhatsApp ou das redes sociais, aí. Pensando sempre que o cuidado maior é com a vida. O cinto de segurança, também, é outra infração bastante cometida, que todos nós pensamos que acidente só acontece com os outros, nós só vemos nas redes sociais, nós só vemos no jornal, na televisão, mas pode acontecer. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou me envolver em um acidente, hoje eu vou bater o carro, então hoje eu vou usar o cinto de segurança. Essa é uma atitude que o condutor deve automatizar, tanto automatizar com ele e solicitar que os demais ocupantes do veículo coloquem o cinto de segurança. Porque numa colisão, a pessoa vai pesar bastante. Então, para ter uma ideia, uma criança de 10 quilos, uma colisão a 50 quilômetros por hora, ela vai pesar 500 quilos no momento da colisão. Então, imagine se ela estiver sem cinto de segurança, ou no banco da frente, ou no banco de trás, ela vai ser projetada para fora, provavelmente. Ou vai bater no interior do veículo, vai ter sérias lesões aí. E, principalmente, no banco de trás, muitas pessoas não utilizam o cinto de segurança com aquela falsa sensação de impunidade de que o agente não está vendo. Por isso, ele não pode autuar, mesmo porque, hoje em dia, permite-se que a transparência luminosa dos vidros traseiros seja de 28%. Então, portanto, bastante escuro, dificilmente, realmente, o agente vai constatar de fora do veículo que a pessoa está sem cinto. Mas, como eu falei, o objetivo não é evitar a multa, mas cuidar da vida. Uma pessoa no banco de trás, no caso de uma colisão, como no momento da colisão eleva a traseira do veículo, ela vai bater com a cabeça no teto, o corpo vai continuar para frente, a cabeça ficou lá atrás, e aí, sérios riscos de lesão na coluna cervical. Sérios riscos da pessoa ficar tetraplégica, é porque, pela falta de responsabilidade dela, em colocar o cinto de segurança. Mesmo que seja o cinto pélvico, aquele cinto de dois pontos, ela vai ficar presa ao banco e não vai ser projetada para frente, nem vai subir no momento da colisão. Então, o cinto de segurança é muito importante, assim como a cadeirinha. A criança, o bebê, saiu da maternidade, já deve ser transportada no bebê conforto, até um ano de idade, de costas para o movimento do veículo, de um a quatro anos na cadeirinha, daí de frente para o movimento do veículo, e de quatro a sete anos e meio no assento de elevação, com o objetivo de elevar a criança para o cinto de três pontos, pegar nas regiões fortes da criança, na região toráxica e nas regiões pélvicas da criança. Então, a criança vai ficar segura e, no caso de uma colisão, ela não vai ser projetada para frente. E um detalhe, algumas exceções aí, quando que uma criança menor de dez anos pode ir no banco da frente, que isso também é bastante comum, a criança ser transportada no banco da frente, então, do artigo 68 do Código, ser transportada sem as normas. Então, ela pode ir no banco da frente quando não tem o banco de trás, no caso de uma caminhonete, ou então, quando tem cinco pessoas no veículo, um é o condutor e quatro são crianças menores de dez anos. Nesse caso, as exceções, aí a de maior estatura vai no banco da frente, sempre usando o dispositivo de segurança. Isso não vale para veículos de transporte remunerado, táxi, vanho escolar, aí todos devem estar no banco traseiro. Então, são algumas dúvidas aí que a gente percebe que os alunos sempre têm essa, questionam com relação a isso, ao transporte das crianças. E, infelizmente, com uma previsão aí de um projeto de lei que prevê a não obrigatoriedade da cadeirinha, que eu acredito que não seja aprovado, mas, infelizmente, a gente ouve das pessoas ainda, de pais irresponsáveis, que agora não será mais obrigatório o uso, então não precisa mais comprar a cadeirinha. Aí eu pergunto, quanto vale a vida do seu filho? Quantas pessoas pagariam muitas cadeirinhas, ou dariam qualquer coisa para voltar atrás e passar a tomar medidas pensando no cuidado com a vida, não apenas em evitar multa, multa paga, curso, faz, pontos na carteira, no ano prescreve, você fechar 20 pontos, uma suspensão, isso passa. Mas e a vida? E a integridade física da criança ou das pessoas? Isso não tem como consertar muitas vezes. Então, a gente tem que pensar sempre na responsabilidade, na educação, respeito às normas e às regras. Estacionamento regulamentado também é uma outra infração que é bastante cometida, porque quando a pessoa estaciona o veículo e não regulariza dentro do prazo, a famosa zona azul, a zona verde, então ela tem aquele prazo para regularizar. Não regularizando, soma mais cinco pontos na habilitação. Então, essas somatórias aí, é bastante comum isso, a pontuação, por não regularizar aí a pontuação do estacionamento regulamentado. Deixar de ligar o farol nas rodovias também. Percebe que os alunos têm bastante dúvida quanto a isso, e nós percebemos, circulando aí nas rodovias, como ainda tem pessoas que circulam com o farol a meia-luz, ou então a luz de posição apenas ligada. Então, isso não substitui o farol. Ligar o farol é ligar a luz baixa do veículo, e também não apenas o farol de neblina, que é um farol abaixo da linha dos faróis, é um farol mais brando, a iluminação, então essa não substitui o farol baixo nas rodovias. Então, o que deve ser ligado é o farol. E na cidade também, ligar o farol a partir do momento, que anoitece, e conforme o anexo 1 do código de trânsito, noite é o período compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol do dia seguinte. Então, tem muitos alunos que às vezes têm a pontuação lá, deixar de ligar o farol à noite, e eles falam que estava claro ainda. Mas, então, a partir do momento que o sol se põe, mesmo que você tenha claridade do dia, já é compreendido o período noite. Aí é obrigatório ligar o farol mesmo fora das rodovias, na cidade, fora da rodovia, e também com chuva, neblina, também é obrigatoriedade de manter o farol aceso. E outros motivos que geram a suspensão do direito de dirigir são as suspensões diretas, que tem muitos alunos frequentando os cursos de reciclagem, com suspensões diretas, que são 19 casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. E o mais comum é o excesso de velocidade. No artigo 218, inciso 3º, é uma infração gravíssima multiplicada por 3 e gera dois meses de suspensão direta. Então, a pessoa é notificada, ela tem os prazos, recursosais legais, a partir do momento que é imposta a penalidade, vai gerar dois meses de suspensão da CNH. Outro motivo bastante grave, mas que está, felizmente, está sendo cada vez mais fiscalizado, é a embriaguez. Em decorrência dessas fiscalizações, tem aumentado bastante os cursos de reciclagem, os alunos com 12 meses de suspensão do direito de dirigir por embriaguez. E que muitas pessoas, e que a gente ouve falar dos alunos, que tomam uma cervejinha, daí é que eu dirijo bem. Aí é que eles se enganam, não é? Porque quando você está sóbrio e descansado, o tempo de reação de um condutor é 0,75 segundos. Quando a pessoa faz a ingestão de uma latinha de cerveja, vai para dois segundos o tempo de reação. Então, mais do que o dobro, o tempo que, quando ela percebe o perigo, até processar o que eu tenho que fazer e tomar a atitude correta. Aí vai para dois segundos após a ingestão de uma latinha de cerveja. Imagine quando tomou várias latinhas. Então, se fala, eu sempre cheguei em casa mesmo ingerindo bebida alcoólica, mas se alguma coisa der errado aí no percurso, já era. Já não vai ter como voltar atrás e pensar, agora eu não vou mais beber. Agora eu vou respeitar a legislação e não vou mais ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de alguma outra substância psicoativa para daí dirigir o veículo. Então, o ato de dirigir é um ato de muita responsabilidade. As ultrapassagens também, está bastante comum fazer ultrapassagem perigosa, previsão do artigo 191 do código, quando a pessoa faz uma ultrapassagem perigosa, quando ela está, dois veículos estão na iminência de passar um pelo outro e a pessoa faz a ultrapassagem, pondo em risco a segurança, não apenas dela e dos ocupantes do veículo, mas de outras pessoas aí que estão fazendo uso da via. Quanto ao uso do capacete também, as previsões do artigo 244 do código, então, sem capacete, carregar carona sem capacete, farol apagado, fazendo malabarismo, carregar criança menores de 7 anos ou que não tenham nas circunstâncias condições de cuidar da sua segurança. Então, é infração que gera dois meses de suspensão. E também a manobra perigosa, que é forçar derrapagem, frenagem brusca com arrastamento dos pneus, aí, previsão do artigo 175, que também gera oito meses de suspensão. E no caso dos acidentes também, as previsões do artigo 176, não prestar socorro à vítima, evadir-se do local do acidente para fugir a responsabilidade que possa ser atribuída, ou então não prestar informações para o agente ou para o policial para ele confeccionar o boletim de ocorrência do acidente. Então, todas essas são previsões aí que geram quatro meses de suspensões as previsões do artigo 176 e seus incisos. E também, muitos alunos frequentam o curso de reciclagem por estarem com o direito de dirigir caçado, que a caçação são dois anos, aí que a pessoa deve entregar a habilitação, cumprir a caçação e fazer um curso de reciclagem, participar de um curso de reciclagem. E o mais comum que a gente percebe do perfil dos alunos aí, por que estão com o direito de dirigir caçado, é quando o condutor identifica-se como condutor durante o período da suspensão, ou então, as previsões do artigo 163 e 164, a reincidência, no caso da responsabilidade do proprietário, entregar ou permitir que alguém faça uso, ou dirija o seu veículo, em várias situações, como dirigir quando a pessoa não tem habilitação, quando ela está com habilitação suspensa, ou caçada. Então, em vários casos, cabe a responsabilidade do proprietário. E muitas vezes a gente percebe, no perfil dos alunos, que estão lá com habilitação caçada, apenas por não ter feito um serviço que é simples e não tem custo nenhum, que é a comunicação de venda, que faz com uma cópia autenticada em cartório do recibo de transferência, depois de preenchido e reconhecido firma, e protocola na Siretran, leva até a Siretran, o proprietário faz a comunicação de venda para tirar a responsabilidade dele com relação ao veículo, até que o proprietário, o novo proprietário, faça a transferência para o nome dele. Então, para que possamos viver pacífica e harmonicamente em sociedade, devem existir regras, e essas regras devem ser cumpridas na sua integridade. O relaxamento das regras gera a sensação de impunidade, e a impunidade incita em violência. Então, quando as pessoas pensam assim, aquelas pessoas que pensam que o objetivo é evitar multas, pensam que não vão ser punidas, só colocam o cinto quando veem que estão sendo fiscalizadas ou escondem o celular porque tem uma blitz, porque está passando por um posto policial, essa falta de respeito às normas e às regras, essa falta de educação dos condutores é que gera esse grande número de acidentes, de pessoas vítimas aí que ficam ou que morrem ou que ficam com sequelas, sofrendo aí pela irresponsabilidade dos usuários das vias. Então, a violência e a insegurança no trânsito permanecerão um problema até que a gente aprenda que ou todos nos protegemos recíprocamente ou todos continuaremos correndo risco de morte e de ferimentos causados por acidentes. Essa é uma frase do Biavati. Para finalizar, uma frase do Paulo Freire, a educação não é a solução, mas não há solução sem educação. Então, as pessoas precisam ter essa educação e essa educação que vem de dentro para fora. Eu respeito as normas, eu sou educado com relação ao trânsito, eu respeito as normas não para evitar multas, eu respeito as normas porque eu respeito a segurança, o direito de ir e vir de todas as pessoas, de todos os usuários que utilizam as vias públicas. O caminho para mudarmos a realidade atual passa pela multiplicação das ações educativas e conscientização da sociedade. Então, vamos formar uma corrente aí. Todos nós, com os nossos exemplos, os nossos bons exemplos de educação, aí com relação aos demais usuários das vias, vamos fazer a nossa parte. Não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte para que as pessoas vão se espelhando, inclusive nossos filhos, as pessoas do nosso convívio aí, para que elas vão mudando a atitude, para que no futuro nós tenhamos um trânsito mais humano e mais seguro. Então, bons estudos a todos e coloco-me à disposição para eventuais dúvidas aí nos chats que são estabelecidos. Música 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 Música